Olha gente, temos as repercussões aqui da viagem que foi feita ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua comitiva, incluindo o ministro da Justiça, Flávio Dino, também estava com Nízia Trindade, a ministra da Saúde, todos que foram pessoalmente compreender o que exatamente está acontecendo em Roraima. Qual exatamente é a condição sanitária, condição humanitária dos povos Yanomami? O Ministério da Saúde, inclusive, que disse que ia iniciar aquele processo da SPIN, que a gente viu e muito durante a pandemia, que é um estado de emergência diferente, quase equiparado a uma pandemia, para que possa ser montada uma força-tarefa e fazer com que os integrantes desses povos sobrevivam. Crianças que estão morrendo em decorrência de inúmeros problemas, principalmente nos que dizem respeito às invasões às terras onde eles vivem. Diante de todo esse cenário que a gente viu das últimas horas, as repercussões começaram a surgir. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou em uma rede social uma mensagem para rebater as acusações de omissão no atendimento aos indígenas Yanomami, em Roraima. É um texto que foi divulgado na rede social Telegram. Bolsonaro afirmou o seguinte, que os cuidados com a saúde indígena foram prioridade durante o mandato dele. O ex-presidente considera que o plano de contingência de Covid para essa população foi um marco que ampliou o atendimento e as contratações de profissionais da saúde. A mensagem foi publicada, então, depois de Lula visitar a terra indígena Yanomami. Bolsonaro sofreu críticas nas redes sociais e também de opositores, depois que fotos, puxa vida, fotos tão sensíveis, revelaram a situação de desnutrição dos povos indígenas.